uma catedral escocesa na verdade não, quer dizer, na época que Avery teria passado por aqui o lugar já estava abandonado acho que tem razão, uma recompensa enorme pela cabeça dele fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal aqui eu falo o Gabriel e estamos aqui para continuar série de Uncharted, estamos na Escócia, se não me engano e ó, na moral, 10 barra 10, tá uma foda bagaraiba então, olha essa neve mano eu não conseguia lidar com ele e acho que ele se cansou de mim eu ainda estava tentando lidar com a sua morte, com a frustração dele e com não encontrar o tesouro é, acho que ele estava a ponto de me matar quando eu dei o fora imagino o que ele ia querer fazer com você agora acho que é um tesouro peraí rapidão Nate o que é isso aqui? é um jarro de cerâmica vermelha e prata vermelha? quando a gente se associou com ele quer dizer, eu ouvi histórias acredite, eu também mais um motivo para não me sentir culpado por nada disso caraca mano, olha essa escócia aqui velho no terreno da catedral? sim basicamente, mas faz tanto tempo que a memória é meio vaga a gente veio aqui e vai ter que entrar lá num... então... mano, esse Rafe aí, ele deve ser do Uncharted 2 ou do primeiro, cara, eu não lembro dele então, eu nem tenho essa ideia meu amigo estava jogando isso aqui e falou para mim olhar para o mar que ia ter uma baleia, tipo, gigante ah, alguém está meio louco por explosões mas acho que não não é aqui alguém está meio desesperado está tendo uma treta ali não sei se é castelo, mas alguma coisa ali na frente vai se mata aqui, velho nossa senhora, velho mas esse jogo está bom demais, cara parece que tem tesouro, porra, aqui normalmente vai ter uma coisinha mas pior que eu não sei para onde é para ir por aqui não é olha, velho, altas tretas, mano só por Deus, irmão não tem nada podia ter que eu que não tenha nada não, não deve ter, não então, partiu desceu o trequinho que tem aqui escorregar ué, esse Escócia aqui foi o mapa o mapa, sei lá uma coisa mais bonita que teve até agora vamos vir aqui, né não vamos deixar escapar nada, não calma aí, Drake olha aí, velho, esse tiro aqui não tem nada também não tem... por onde que desce, por aqui mesmo eu vou acreditar que é por aqui é... não exatamente, né não exatamente, não era bem por aqui opa, 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 opa tem uns treco ali, mano aqui, titica ah, já estou com arma então aqui vai ter treta tomou na jaquinha já bota a cara aí, mano aí, cadê? mano, isso aqui parece um dia que eu fui jogar BF tipo, você joga BF online o jogo é frenético, mano esse tipo... e tipo, muda muito... e tipo, muda muito o modo campanha fica muito lerdo fica devagar não é aquela frenesia, saca? a gente procurou mas esse lugar é tão grande que sem saber onde procurar é como um tiro no escuro pelo fato de ser mais devagar você parece que está ruim, velho sei lá eu acho que eu fico muito estranho você acha que vamos encontrar um túmulo dizendo a que jaz em Riazel e filho amoroso e pirata notório? sim, duvido eu não acho que ele ia se preocupar tanto em se esconder e depois colocar o nome dele numa pedra cadê? nossa, mas vai ter muita treta aqui, mano deixa eu ver será que é aqui? será que vai ter algum bicho? pô, Pedro pelo amor, cara você disse que ia ter uma baleia, velho quero ver essa baleia, mano eu acho que não vai ter nada, não será mesmo? dou-lhe uma baleia dou-lhe duas pra aparecer é, deixa deixa pra mais tarde que depois ela vai aparecer ela tá meio tímida, né pô para ser em gravação é, pô o canal famoso desse aqui os monges tinham vários alojamentos o principal ficava do lado do cemitério, é claro a localização é tudo mesmo será que dá pra abrir? não é, pelo menos não tem gente da shoreline eu espero que não tenha gente da shoreline mesmo bom, quem sabe a gente dá sorte e eles se explodem sozinhos como vamos abrir essa porta? dá pra abrir essa porta? eu não sei eu não precisa porra, é só é só a porta que voa pelo amor, você para tipo nada temos aqui eu ia falar charute beleza, beleza beleza calma aí cancela eita só pode carrega só pode carrega uma dinamite ah tá agora você se encheu ah, então será que ah, então isso fez muito barulho tomara que não tenha ouvido bom, com sorte vai se confundir com as outras explosões olha tem um caminho passando pelo telhado mas é alto demais para o impulso hum dá pra usar aquela caixa amarela exatamente ah, tá daí eu vou ter que vir aqui destruir a porta fazer uma volta gigantesca nossa nossa como é essa a porta? você vem bom com esse troço bom, eu já explodi um monte de coisas nesses anos é, podemos usar isso para escalar para fora do prédio vai demorar um pouco, hein agora na neve vai ficar lerdo, não? não, tá, não deve estar um pouco longe, lerdo sim e rapaz vai dar uma volta aqui para descer a bala opa se vier, leva grosso, pô vai dar um, pô eita aí, fica bem mansinho, cara tem um cara morto aqui e aqui tem outro beleza opa dá licença aí, velho nossa, eu peguei uma 40... mal... eita eu peguei uma K-47 não sei na onde, velho opa e aí, velho beleza ah, não explodiu ficou atrás da caixa mano deixa eu dar uma volta aqui eita aí rapidinho mansinho toma aí quer desafiar não tô entendendo, pô vou pegar essa Uzi aqui pegou caraca veio muito, cara deixa eu pegar a pistola aqui que... é melhor, vai ter mais vistas granada no pé eu vou morrer vou morrer, com certeza sabia, velho que ia morrer sabia vamos tentar fazer tudo isso aqui no Stealth mano merda boa noite bora dormir um pouquinho ele vai ver o cara morto ele vai pro cara morto o que a gente faz? alguém tá aqui opa agora haha esse jogo aqui é muito bom, velho eu não... ô boneco que você tá de brincadeira aí, né? vou fazer tudo no silêncio caraca, velho tem muito caraca, velho tem muito é o silêncio eu não sei pra onde foi não, pô nossa deu uma queda de frame é que draba, mano pô calma aí, Sen deitou opa, dá licença ai, ele tá aqui ai, eu vou morrer eu vou morrer caraca, mano não pode ser morreu, né? espero que tenha morrido deitou geral? espero que sim eu não vou pegar a Uzi não nem sei se é a Uzi mas parece demais então isso podia ter acabado mal sim, vamos dar o fora daqui antes que alguém venha conferir cadê a caixa de bomba? depois eu vou pegar mais, pô essas bombas aqui é delícia, tio nossa, mó rolê pra levar a caixa não sei quê vai... vai, tafarel vai, tafarel vamo lá vamo aí deixa eu pegar as bombites aqui antes, né? tem que pegar as bombes um pouco, né? depois a gente vê Cadê a munição? Deixou pra mim? Obrigado, rapaz Pra onde? Pra cá, né? Vocês vieram daqui ou não? Não sei, vieram, não, vieram não Gancho, talvez? Não, 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 não Não, 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 não Puta bosta, meu Tá, mas agora vai pra onde? Com C, não, não é Aqui, ó Segura Eu fiz o parkour, rapaz Pra onde que é pra ir? Ah, tá, provavelmente pra cá Foi Beleza, vamos ver então Cadê? Viu só? Bem desajentado Eu não sei pra onde que é pra ir Ah, aqui pra trás? Eu espero muito que seja, mano Aí, foi Mano, eu sinto que esse capítulo aqui vai ser muito grande, véi Mas é tipo uma hora, tá ligado? Ok Me dá um impulso E aí, como vai fazer? Ah, ele vai empurrar mais escada Pega aí Vou puxar você Ué Tá bom, mano Pula lá E aí E aí Ah, tá, foi Vamos ver a vista daqui Será que tem baleia? Não, não vai ter baleia, não Aqui em cima tem alguma coisa? Não Ai Eu acho que Eu acho que Eu não devia ter que pular Acho que era só pra olhar Queimou o popote aí Acho que era só pra olhar Mas eu fulei pra jogar o gancho, véi Burro Vai dar bosta aqui, véi Não, não deu não Será que dá pra cair já dando porrada ali? Vai, 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 vai Boa Véio, esse negócio de atacar em duplo é muito bom, mano Eu não sei como que eu vou fazer isso aqui, mano Quase, mano E tem um tiozão ali Vamos dormir Vamos aí Vamos dar uma dormida aqui Bem dormida, bem dormida Ele só vai investigar Só vai investigar Tudo bem Calma aí Nem que eu deibraldinho Eu não sei como que vai pra subir ali, mano Sully Isso, ele não, pô Fudeu Peraí Tem alguma coisa ali Vai olhar lá, cara Tá, tá Vem, vem Merda Nossa, véi Tamo fodido Tomou na jaquinha Bem gostoso Eu tenho que pegar a metalhadora, cara Vai, 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 vai Caraca Caraca, ó Ah, eu não resisto, pô Nossa senhora, véi Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que agora vai Enfia essa aqui Que delícia Ninguém ouviu barulho Só você que apareceu lá Só você que apareceu lá, Drake Pegar a munição aqui Deixa eu ver Tá, beleza Vou ficar com essa arma aqui Porque ela é boa Vamos por aqui Não O que tem aqui Tem nada, 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 nada Por aqui? Nossa, mano Não pode ser Vou ter que fazer isso mesmo Que eu tô pensando Ou não? Não Qual é a altura disso aí, mano? Pelo amor de Deus Caiu Acreditei que tem que jogar a corda, né? Tem Pula aqui Bate a perna aí Vai de boa Vai de boa Foi Ó, tem alguma cachoeira por aqui, mano Ou não É só barulho mesmo do mar Do vento, sei lá Da onde Logo atrás desse muro Ó, tem alguma cachoeira por aqui Ó, tem alguma cachoeira por aqui Não, não, não É só barulho mesmo do mar Não, não Não, não Não, não Ótimo Ótimo O que você acha que Nabele ia fazer com você? Eu estava seguindo a ordem dela Mesmo assim, o que acha que ela ia fazer? Acabar com a minha raça Exato Despera fundo algumas vezes E conta até 10 Tá, como vai ser aqui? Vou empurrar o cara do penha Complicou É, o americano não está fazendo muitos amigos Hum? Hum Vê alguma coisa? Te deu cobertura, parça Os caras não vê, mano Não é possível Acho que está tranquilo aqui Vamos dar uma caída aí Ah tá, achei que eu ia jogar ele do penhasco Vamos dar aquela enforcada Pra ficar bem dormido Opa Viu nada, viu nada Só deitou Seguir em frente Seguir em frente Aonde? Olha só essa pista Cara Pra onde é esse... Ah, rapaz Ou não Pra onde que tem que ir agora? Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu... Melhor não ir, né? Mano Aonde... Eu vou Tem alguma ideia aí, Sam? Ah tá, achei Ô, bosta Aqui, aqui, aqui Que vai, que vai, que vai Aí E agora? Ah tá, agora eu pulo aqui Deslizo Ah, rapaz Tô achando que eu sou playboy Que vive em Copacabana, pô E agora eu não tenho ideia Eu só fui, cara Foi, beleza Será que é aqui que tem uma baleia? Cadê a baleia? Pular no meio de ruínas Sim Isso Isso Será alvo de tiros Explosões Socos Chutes Tá bom, tá bom Entendi Levei facadas Me drogaram Nossa Que beleza, pô Esse drogado aí Eu lembro Agora pra onde tá Beleza Ih Tiveram vindo cachorro aí Sorry Ih, olha o cachorro Ah, ainda não Temos que subir mais Pra cruzar o desfinadeiro Bom, mas tomara que não precise escorregar mais Minha bunda tá cheia de areia Nossa Berg Segura Pra cá Se dá pra ir Nós vamos, pô E aí Ah, tá Beleza Tá pronto pra isso? Foi Nossa, foda demais, cara Cair perfeito Provavelmente vai ter que subir ali Ou não Nossa, apertar o triângulo é muito ruim, cara E aqui estamos Essas musiquinhas desse jogo são muito boas, né Registro diário Me diga que vai ter que vasculhar Ah, tá Calma aí 100 anos a mais Não, calma aí 59, 59 Tá, espada com uma estrela ali atrás E uma caveira Tá Eu espero que seja Que eu tenho que achar uma cinza Ok Espadas cruzadas Caveira e ossos cruzados E as datas de 1659 a 1699 Se a gente achar um túmulo com todos os três Nós conseguimos Bom, esse aqui Vamos provar uns túmulos Esse aqui Não é o túmulo que procuramos Ah, tem que ter a data, né Pô Que fio Não, não, não Tempo devora tudo Nossa, que pessoa alegre isso aqui Preciso ter uma espada Cruzada Parece que o Wraith já esteve cavando por aqui Ah, ótimo Que bom que ele não faz ideia do que tá procurando Ganhei um troféu que chama Anota isso Mas ele pode dar sorte Bom, vamos torcer que não Não Nossa, véi Opa, será? Não também Parecido Nossa, mas vai ser um Anos Não Mano Mano, como é que eu vou achar isso, cara? Aqui onde eu tava Desde o começo Cachorrada latino Será que esse aqui? Não Não, esse aqui não tem estrela As espadas são essas Vamos ver Nope Nada Data errada Aqui, esse aqui será Grey Porra, Nautdog Faz comigo não, velho Tamo chegando em mais espadas As espadas estão de cabeça pra baixo também Não Data errada E as espadas não são as do pergaminho Mano, vai ser um bagulho Tipo, muito longe Eu sei lá Será que é esse? Não, esse aqui não Mas vamos olhar também Bom, as espadas são essas A data também Mas a estrela ali atrás Não é não Ou é Ou é Ou é Ou é Benjamin Bridgman É o cor de nome do Avery É, tem alguma coisa estranha nessa caveira Parece que ela não faz parte da pedra É, mas o estranho é que esse não é O símbolo do Avery Não mesmo Caveira devia estar De lado O que é isso? Meu Deus Que isso? Ah, faz tempo que eu estou pronto É, mas o estranho é que ele não faz parte da pedra